pessoal em relação à manutenção dessa máquina já fiz um vídeo aí a primeira parte tratou das funções da máquina como passar a linha aos pontos de costura que ela tem costura reta zigue-zague o zigue-zague ponteado o caseamento tá retrocesso é enchedor da bobina ou da carretilha tá é como como aqui modificar o número pra você ter outro tá diferentes tipos de ponto tá o tensor da linha geralmente vai ficar aqui no 345 ok passando a linha na agulha e agora um dos problemas que mais acontece nessa máquina primeiramente não laçar né e segundo a agulha batendo na lançadeira tá bom então eu vou passar pra vocês aqui como ajustar a barra da agulha para ela não bater na lançadeira tá bom então é primeiramente né o o calcador ele tem que estar bem centralizado em relação à abertura que nós temos aqui nessa 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 chapa aqui nós temos uma chapa metálica que ela tem um buraco onde vai entrar agulha tanto na costura reta quanto no zigue-zague então nós temos esse buraco então o buraco do calcador ele tem que ficar centralizado em relação a esse buraco pra que a agulha na hora de descer ela não bata em algum ponto do calcador ok e como nós vamos é movimentar o calcador pra frente ou pra trás ou pro lado tá esse calcador aqui é ele vai ser ajustado a barra da agulha junto com a barra do calcador é ela vai ser ajustada movimentando-se esse parafuso aqui que é um parafuso allen tá não parafuso allen então o que que acontece eu vou abrir essa máquina para eu abrir essa máquina eu tenho que tirar todos os parafusos dela é todos os parafusos a esse um dois três quatro cinco seis sete oito e aqui atrás do carretel aqui nove dez parafusos tá nós vamos tirar todos os parafusos menos menos esse esse e esse esses três parafusos nós não vamos mexer para abrir a máquina ok mas tem problema essa máquina que a gente pode resolver sem precisar abrir a máquina no caso por exemplo de agulha está batendo no calcador ou na lançadeira como vamos proceder nós vamos centralizar a agulha agulha está centralizada ela está lá no meio lá da 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 do calcador ela está na posição centralizada depois que nós escolhemos aqui a posição 3 o 3 é a costura reta agulha centralizada tá o tamanho do ponto então agulha está centralizada a barra da agulha está centralizada e nós vamos proceder de forma que se caso ela não esteja centralizada ela passa a ficar até mesmo ali em relação ao afastamento ó aqui nós temos a agulha e temos o afastamento dessa desse buraco aqui ó que é o buraco do é o buraco do do calcador então nós vamos ter aqui a centralização a centralização da barra da agulha de forma que a agulha fique no centro aqui desse buraco dessa vala né não fique nem muito para trás nem muito para frente vai ter que ficar no meio tá e como nós vamos proceder para ajustar isso nós vamos apenas afrouxar esse parafuso afrouxar esse segundo de cima para baixo segundo parafuso vamos afrouxar e vamos trabalhar movimentando esse primeiro parafuso aqui de baixo para cima tá que é uma chave além a minha chave além ela está sem a numeração mas é uma chave além dois milímetros ou dois milímetros e meio não tem certeza tá então nós vamos colocar aqui depois que você afrouxar esse parafuso que é um é um passo para parafuso philips nós vamos trabalhar com essa movimentação aqui dessa desse parafuso além que ele vai empurrar a barra da agulha para frente ou para trás para frente ou para trás de forma que você centralize dessa forma a barra da agulha vai para frente e vai para trás então nós vamos trabalhar centralizando ela nesse buraco aonde nesse buraco da chapa né que vai permitir aí que a máquina costura eu vou afrouxar esse parafuso aqui de cima vou afrouxar esse parafuso e movimentar está aqui sejam bem então já afrouxei esse parafuso de cima e vou trabalhar aqui com a movimentação da barra da agulha em relação olha só vou movimentar aqui essa chave ó ó ó a barra da agulha eu estou movimentando a agulha e eu estou movimentando o parafuso ali ó observa que a agulha ó ó na verdade a agulha não ou todo o conjunto né do calcador está chegando para frente ó é um conjunto né a agulha veio para trás é milimétrico mas ó ó e agora ela veio para frente ó estou movimentando aqui a chave allen e tô trazendo o calcador para trás que vem junto com a agulha o calcador barra da agulha é um conjunto que tem dentro da máquina vou abrir para vocês verem tá então aqui deixou aproximar um pouquinho mais ó ó observa só que o o calcador vai se movimentar está se movimentando ó ó o calcador está se movimentando ó ó foi todo para frente agora vou puxar para trás viu de acordo com que eu movimento esse parafuso aqui tá com esse afrouxado e eu tô movimentando esse aqui para trazer a barra da agulha junto com o calcador que é um é um conjunto né eu trouxe os dois para trás para trás para trás eu tô movimentando se tiver muito para frente você vai afrouxar o parafuso que ele vai vim para trás se tiver muito para frente também você aperta o parafuso que ele vai movimentar a posição dele vou apertar novamente esse parafuso com a chave philips então só recapitulando tá eu vou precisar de uma chave alien dois dois ou dois e meio não tem certeza do tamanho e de uma chave de boca número 10 tá e uma chave philips para você conseguir ajustar a sua máquina em relação a agulha batendo lá no calcador ou na lançadeira agora vou estar abrindo essa máquina para vocês verem como ela é por dentro tá vou soltar aqui o cabo de alimentação e o pedal tá pessoal para desmontar essa máquina é bom estar deitada dessa forma e vocês vão como eu já disse né vocês vão retirar todos os parafusos menos esses três a um dois e três esses três parafusos vocês não vão retirar tá porque senão vocês vão estar desajustando aqui a a a relação aqui do sincronismo da barra da agulha com a lançadeira e com o calcador então todos os outros parafusos não vão retirar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 parafusos ok e esse aqui também é a carenagem aqui da frente vamos abrir essa máquina e vamos ver como ela é por dentro bem então aqui já soltei todos os parafusos de trás vou tirar esse aqui ó tirar essa carenagem vou tirar esse botão é só puxar para fora que ele vem ó puxar para fora e tem a posição dele ali e esse aqui ó também é só puxar para fora que ele vem ok tirei esse tirei esse é só puxar e tirei essa carenagem também vou tirar essa parte daqui para abrir a máquina também vou tirar esses dois parafusos aqui ó levantar a agulha primeiro ó levanta a agulha e vamos retirar esses dois parafusos aqui ó que prende a chapa e esse aqui tira o calcador fora levanta o calcador tira tira essa tampinha puxa chapinha para cima e pronto só lembrando vocês que a a bobina ou carretel ou carretilha ela sempre vai ter que ser de ferro porque aqui dentro aqui da da lançadeira ela tem um ímã essa parte preta ali é um ímã que vai manter a carretilha no local ok então se você colocar uma carretilha de plástico ela não vai segurar e constantemente a linha vai embora 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 vai arrebentar não vai funcionar direito tá não tirei também a lançadeira a carretilha já disparar fusei tudo lá atrás então agora é só afastar ó agora é só afastar aqui ó que ela vem simples assim ok ok e aqui nós temos a nossa máquina de costura por dentro eu digo que essa máquina é melhor em relação às outras porque boa parte dela é de ferro ou de antimônio ó boa parte dela é de ferro ou de antemônio antemônio enquanto de outras marcas essas partes aqui vão ser todas todas em plástico de plástico o que torna a máquina de costura quase que descartável deu defeito é muito difícil de conseguir uma peça ou vai sair caro para ajustar vai sair quase o preço da máquina para você fazer o ajuste essa aqui não boa parte dela é de ferro ou de de provavelmente um material antimônio alguma coisa assim alumínio tá então aqui a gente vê que a lançadeira está no sincronismo aqui é que eu vou ver o sincronismo da agulha com a lançadeira tá ó teria que estar na posição de costura em zig zag tá mas ali eu vejo ó o buraco da agulha passando exatamente no momento em que a ponta da lançadeira está passando ó tá um se cruzando com o outro ó a agulha não está batendo ó a agulha não está batendo e a lançadeira está passando exatamente no momento que a agulha está subindo ok tá no sincronismo o que que eu como que eu vou acertar essa perda de sincronismo tá nessa máquina aqui pessoal o que que eu teria que fazer eu teria que desconectar esse movimento da barra da agulha com a lançadeira tá então alguém teria que ficar parado aí para conseguir ajustar o outro ou a barra da agulha ficar parada e eu movimentar a lançadeira ou a lançadeira ficar parada e eu movimentar a barra da agulha para conseguir acertar o sincronismo nessa máquina eu fiz um serviço aí esses dias que eu só consegui fazer desconectar o movimento de um e de outro eu consegui desconectar esse movimento da seguinte forma você tem esse movimento aqui desse eixo principal tá ele através das correias né das engrenagens das polias né polia e engrenagem e correia ele vai transferir o movimento desse motor ele vai transferir o movimento para essa esse eixo aqui secundário que vai girar a lançadeira eu só consegui fazer com que esses movimentos aqui ficassem independente um do outro da seguinte forma liberando aqui esse esse aqui é um tensionador da correia tá então só eu soltei esses dois parafusos tirei esse tensor da correia né então a correia vai ficar frouxa aí eu vou conseguir tirar essa correia dessa polia né dessa polia então eu vou ter o giro desse eixo esse eixo vai estar girando enquanto esse de baixo está parado tá e eu vou conseguir girar com a mão né quando eu desconectar essa correia daqui de 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 se comunicar com com o eixo secundário aqui nós temos o eixo principal que é que vem do do volante e aqui embaixo o eixo secundário né que vem através da polia da correia nessa polia aqui que vai movimentar a lançadeira tá então para eu colocar quando a barra da agulha perdeu o sincronismo com a lançadeira eu vou ter que desconectar esses movimentos esse movimento de um em série com o outro então só consegui fazer isso dessa forma liberando soltando esses dois parafusos e tirando essa parte aqui do do esticador né isso aqui é um esticador pra pra correia né é um esticador de correia então vou ter que tirar isso daqui a correia vai ficar frouxa e eu vou soltar essa correia daqui aqui por cima mesmo vou soltar essa correia aí eu vou ter um movimento independente do eixo principal com o eixo secundário aí eu vou conseguir fazer esse ajuste aqui do sincronismo ó essa aqui eu não precisei fazer o esse ajuste de sincronismo ela já estava ajustada tá aqui eu só precisei fazer essa movimentação da barra da agulha porque a barra da agulha ou ou é um momento ela estava muito ela não está centralizada a barra da agulha ela estava para a direita ela está para a esquerda então ou para frente ou para trás então o para frente e para trás é ajustado naquele parafuso alien que nós já vimos né aqui atrás ó o movimento de para frente para trás da barra da agulha é ajustado nesse parafuso alien tá bom e aqui só um minutinho pessoal aqui eu botei no no ponto na posição 6 que é o zig zag e vamos verificar que o posicionamento da barra da agulha em relação à chapa olha só ó desceu do lado não bateu em nada passou para o lado esquerdo também não bateu em nada tá então vamos supor que eu descesse aqui a barra da agulha e agulha ficasse batendo aqui do lado direito da chapinha tá aonde que eu ajustaria isso esse ajuste vai ser feito nesse nessa porca aqui ó nós vamos utilizar uma chave de boca número 10 e vamos é movimentar não sei nem nem afrouxar o parafuso não do jeito que tá aqui a gente movimenta esse parafuso tá com a chave de boca número 10 e ele vai é melhorar esse posicionamento da barra da agulha em relação a chapa a chapa em relação a chapa ela vai do lado para a direita agora tendo para esquerda e não está batendo caso ela tivesse batendo ali na ponta né nós iríamos movimentar esse essa porca aqui essa porca com a chave de boca número 10 e nós iríamos conseguir é acertar o posicionamento dessa barra da agulha mas ela já foi ajustada tá então não vou mexer ó então tá então 32 pontos de ajuste dessa máquina aliás 3 né essa porca que vai ajustar o posicionamento da barra da agulha mais para direita esquerda ou mais para esquerda esse parafuso allen que vai movimentar a barra da agulha para frente e para trás tanto a barra da agulha quanto o calcador né mais para frente ou mais para trás e aqui soltando essa correia né para você conseguir ajustar o sincronismo da barra da agulha com a lançadeira nós vamos ter que desconectar o eixo principal desse eixo secundário para conseguir movimentar a barra da agulha sem movimentar a lançadeira depois da lançadeira a gente vai movimentar manualmente até conseguir encontrar aquele sincronismo ali tá bom eu vou fechar a máquina vou fazer uma costura e dá por encerrado o vídeo pessoal havia esquecido aqui de outro detalhe caso vocês queiram tirar essa carenagem da parte de trás e deixar somente o esqueleto da máquina de costura né só em a parte metálica dela é só basta soltar esse parafuso acho que são quatro parafuso um dois parafusos três três parafusos é tem um quarto aqui que eu já havia tirado mas esqueci de colocar de volta mas esqueci de colocar de volta esse parafuso aqui tá então recapitulando ó um parafuso dois três quatro e cinco são cinco são cinco parafusos tá quando você solta esse cinco parafuso cuidado só para quando for puxar quando for tirar a parte mecânica da carenagem cuidado só com esses fios aqui que esses fios estão presos né e não precisa soltar quando vocês liberar esses cinco parafusos ó um um parafuso dois três quatro cinco quando você liberar esses cinco parafusos você vai conseguir soltar a parte mecânica da carenagem da máquina ok aqui essa máquina máquina filco modelo pmc 16 bp dessas domésticas mais acessíveis economicamente pra mim essa é uma das melhores já expliquei aí por causa da parte metálica né e as outras máquinas aí das outras marcas elas são quase que 85% de plástico muito fácil de quebrar dá muita manutenção e você não vai conseguir a peça de reposição tá vou fechar a máquina e fazer uma costura e aí encerramos o vídeo tá aí pessoal a máquina montada vou acionar aqui o o vou acionar aqui esse botão fazendo a costura em zigue-zague fazer um zigue-zague mais fechado aqui vamos utilizar o 14 que é um zigue-zague mais fechado vem aqui sempre com a agulha levantada tá barra da agulha com a agulha suspensa vou jogar no 14 14 fazer um zigue-zague mais fechado tá pessoal essa aí uma foi uma manutenção que eu fiz essa máquina olha o ponto aí olha o ponto aí zigue-zague costura reta um bordadinho esse aqui né mais diferente então aí pessoal espero ter ajudado vocês aí e se vocês forem sei lá se você tá com pouca grana tá com pouca grana para comprar uma máquina mais profissional é pode optar por essa máquina aqui tá bom ela é uma máquina boa devido às partes internas serem de metal e não de plástico tá bom se gostou do vídeo aí se você gostou do vídeo aí tiver qualquer pergunta deixa lá no comentário não esqueça de deixar o seu like compartilhar com os amigos tá e até o próximo vídeo tchau 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 tchau